dica matrimonial não deixe seu marido assistir esse vídeo tá precisando de um dinheiro e não tá sabendo pedir inventa uma conta falar e fiz uma conta aí na rua tem que pagar paga para mim Pimba liga para tua amiga pede o pixi dela manda para ele ele vai fazer o pixi Pimba e ela vai te devolver o pixi Pimba aí você vai faz cabelo sobrancelha compra um luquinho novo e aí você vai falar amor tá linda sexta-feira né sextou a gente é de independente temos nosso dinheiro temos mas a gente tem que arrancar o deles também amor tá linda que é amor ai te amo a gente tá como feliz e eles nem sabe entendeu fazer uma gracinha o negocinho já vai vai na porteira dá uma liberada né e tipo ela tá muito boazinha alguma coisa tem sabe de nada inocente racha para cima né Tchau, tchau.